É muita satisfação que nós recebemos essa premiação, porque foi uma palestra que os alunos participaram de um projeto do IDEA, do projeto Leite, também Leite Pronto, e fomos contemplados com essa premiação. Estamos muito felizes pela dedicação e sabendo que o nosso trabalho está obtendo resultado cada vez mais. É importante também a gente mencionar essas parcerias que a escola realiza, trazendo um ensino além do que está previsto na carga horária do aluno. Com certeza, nós já estamos encaminhando agora o projeto Horta, que também vamos contar com a parceria do IDEA, onde vai desenvolver dentro das trilhas eletivas do ensino médio. Bom, e sem contar também que a aluna sai satisfeita e a escola, melhor ainda por ter uma aluna representando, trazendo prêmios não para elas, mas para a escola. Com certeza, a escola fica muito feliz, nós como escola, e a aluna mostrando a dedicação que ela tem, e trouxe esse prêmio para a escola. Foram 17 municípios e a nossa escola ser contemplada com isso é muito importante para o nosso crescimento e o crescimento pessoal da aluna. Quero agradecer a Deus, aos meus pais e à escola, e ao IDEA. Como que foi fazer o desenho? Foi legal. Conta para a gente um pouco mais sobre o desenho. O que você desenhou? Eu fiz o desenho sobre a palestra com o tema do campo ao prato.